Vou colocar pra gravar aqui, coloquei pra gravar, apresentar, ah, espero que sim né Luca, espero que terminemos a aula aí antes da reunião né, bora lá, essa é a meta, se a gente atingir a meta a gente dobra a meta, então bora lá ó, atividades aí do class 1, ontem aí, trabalhando com arrays, map, filter e reduce aí ó, é, deixa eu vir aqui na atividade, ah, nem precisa, então tinha uma atividade aí ó, dada a estrutura fornecida, obtém as informações abaixo, deixa eu pegar esse cara aqui, já tem o nosso array aí, e eu vou colocar aqui, vou criar um novo arquivo aqui, vou salvar esse cara aqui, Comand S, documento, senai, dev 2t, card, javascript, e esse vai se chamar campeonato, Arroba js.html Salvei, bonitão aqui, beleza, todo mundo tá vendo minha tela hein? Fechou, sigo sim Matheus, Vou pegar aqui ó, Sem ferrar né? Deixa eu ver a atividade aqui ó, 10 pessoas entregarem, Tem, tem bastante gente faltando aí ó, É importante fazer essas atividades galera, porque elas são continuações aí né, do processo, então perdeu uma atividade, não entendeu muito bem algo, Eu queria só, Comand, pra, Não vai dar, Tantã, Tantã, Comand, Quebrança aqui, Aqui, Deixa eu pegar aqui, Agora sim, Deve quebrar mas vamos lá ó, temos que fazer esses 5 exercícios aí, certo, vamos criar junto aqui, hoje eu vou precisar da interação de vocês aí, nós vamos aqui pro console ah, agora eu estou indo fora aqui fora do script quer fazer coisa fora do script, não dá né, então agora sim deixa eu deixar bonitinho aqui bom, primeiro exercício aí é o nosso console.log list somente deixa eu copiar esse cara aqui list somente os times cujas vitórias sejam maiores ou iguais que 20 então, vou colocar aqui let times maior igual bom, times que é o meu array ponto e aí eu preciso da ajuda de vocês aí liste somente os times cujas vitórias sejam maiores ou iguais que 20 qual método que eu vou utilizar aí pra listar somente os times que eu desejo aí manda aí no chat aí filter boa galera muito bom nesse caso aí eu vou usar o filter né então vai ficar filter e aí eu vou escrever minha arrow function aí ó sendo time time vai ser o meu elemento dentro desse array né e aqui eu vou retornar time ponto vitórias maior ou igual que 20 certo então nesse caso aí eu quero listar somente os times quero fazer um filtro né time ponto vitórias o time no caso aqui é o meu elemento né no array aí ó então aqui vai ser time ponto quantidade de vitórias dele aí e vai retornar somente maior ou igual deixou abrir esse cara aqui campeonato e aqui eu tô no console log vamos ver o console log aqui console ponto log times maior igual a 20 é o que eu quero apresentar aí e aí só liverpool city e o totem aí ó o totem inclusive tem 20 ele também tá pegando o 20 né aqui no nossa condição aí ó tem um igual então tá pegando o totem também beleza alguma dúvida quanto a esse aí tranquilo bora lá vamos continuar vamos continuar ó se tiver dúvida manda no chat que a medida que eu vou fazendo aqui já vou tirando então traga somente deixa eu colocar um console ponto log aqui deixa eu copiar esse cara aqui pra mostrar let nome times igual times ponto bom se eu quero trazer somente os nomes dos times qual dos caras lá eu posso utilizar qual o método que eu posso utilizar aí eu quero fazer um map muito bom ouva da hora orgulhoso então vou colocar um map aí ó e vai ficar time time.nome vamos lá na apresentação aqui eu tenho que colocar o console.log console.log nome times e aí ó no 2 tá mostrando somente o nome dos times aí certo? vamos pro outro aí ó esse daqui já é mais legalzinho aí ó console.log console.log no caso aqui eu quero adicionar um time aí né então let time igual nome vai ser o roves aqui vitórias ser 12 empates ser 8 derrotas ser 10 gols próprio ser 38 gols contra 36 36 36 36 eu criei o meu objetinho aqui e o que eu quero fazer aqui é um times ponto push e time pra saber se realmente teve um push aí console.log times aqui é o meu array aqui é o meu objeto time que eu criei e aqui é o meu array aí eu quero mostrar na tela então vamos lá deixa eu rodar aqui então ó deixa eu ver traga somente os nomes dos times tem um array de 6 aqui ó agora adicione mais um time chamado Wolves já tem um array de 7 então inseriu a informação aí e olha ele aí ó Wolves quantidade de vitórias derrotas gols contra gols próprio certo então incluímos esse cara aí bom bora lá pro quarto alguma dúvida até aqui galera se tiver manda no chat deixa eu dar uma olhada no chat aqui ó tranquilo pode ser também tranquilo Giovanni é que aqui o que que eu criei foi só um objetinho pra ficar separado mas você pode é passar direto esse objeto aqui né fechou show de bola bom vamos lá no quatro aí console log esse quatro aqui já tinha que pensar um pouquinho mais se bem que eu dei uma dica ali ó então o quatro aí ó mostre o nome e a quantidade de jogos quantidade de vitórias empates e derrotas de um time então se eu vim aqui no meu array eu tenho as vitórias empates e derrotas de um time porém eu não tenho a quantidade de jogos que ele tem aí bom eu quero que mostre o nome e a quantidade de jogos qual cara que eu utilizo aí qual método que eu vou utilizar aí pra gerar esse cara aqui manda no chat aí map 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 fechou map bora lá então sempre que eu quiser fazer um mapeamento de dados incluir uma informação no array buscar alguma informação eu utilizo ele aí o filter é alguma condição quero filtrar a informação do meu array e o reduce é acumular eu tenho uma coluna ali que eu quero acumular o total um valor único referente a uma coluna então eu utilizo o reduce então aqui mostro somente deixou aqui console let e qtd e jogos e aí eu vou colocar times ponto map que falaram aí né colocar time igual opa return e aí eu vou passar criar né o meu objeto aí como que eu faço para ter a quantidade de jogos aí galera ó já dei até a dica ali tem a quantidade de vitórias empates derrotas como que eu chego na quantidade de jogos aí vamos ver aqui no chat ah vou até pegar esse cara aqui ó valeu pela ajuda aí ó então vou criar aqui ó nome time.nome vírgula já vou colocar o que que passar aí ó e aí eu tenho que mostrar vitórias time.vitórias derrotas time.derrotas e empates time.empates e por último não menos importante aí console.log qtde jogos vamos dar esse nome para dados times certo vou rodar esse cara aí e aí tem um array aqui ó vamos ver quantidade de jogos aí derrotas 1 empate 7 8 mais 23 31 bateu city 6 24 30 tá bom nas calculadoras aí né muito bom e além do quantidade de jogos aqui eu vou colocar um saldo de gols saldo gols aí ó aí vai ser times ponto gols contra gols próprio né gols próprio menos time ponto gols contra vamos lá vamos lá vamos lá olha o 7 aí deixa eu colocar aqui e nós temos o saldo de gols aí também ó 18 58 e assim por diante alguma dúvida aí neste daqui galera no 4 aí do map somar aí então tem uma informação e eu tô colocando ela dentro aí a mesma coisa aqui no saldo de gols legal então vamos para o último e não menos importante informe a quantidade de jogos do campeonato deixa eu ver aqui console.log 5 let ptd jogos igual bom aqui tem um lance muito importante né qual array que eu vou utilizar no 5 aí pra saber a quantidade de jogos do campeonato eu vou usar o times aqui certo que é o meu array aqui inicial ou eu vou usar o meu dados times aqui pra saber a quantidade total de jogos do campeonato manda no chat aí aqui ó dados se eu colocar times ponto qual cara que eu vou utilizar aí pra saber a quantidade de jogos somativa aí reduz boa reduz é que aqui ó jogos vírgula time igual e aí ó já vou colocar um vírgula zero aqui pra fazer a formatação certo pra formatar aí e aí é o que falaram aí ó return jogos mais vou colocar um k aqui e aqui dentro eu vou ter que somar time ponto vitórias mais time ponto empates mais time ponto derrotas vamos ver se esse cara funciona só vem aqui nos exercícios 211 então funcionou outra forma seria ao invés de utilizar os times que é o array e fazer essa soma aqui eu posso utilizar aqui os dados times e quantidade jogos aí vamos ver 211 então tem certo ou errado galera certo existem formas diferentes de ser feita aí mas a dependente da forma que você fez tem que chegar no resultado aqui dos 211 certo alguma dúvida quanto a esses exercícios aí deu pra dar uma relembrada aí da aula de ontem deu pra dar uma reforçada nos estudos aí legal 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 então bora lá a gente vai começar a nossa aula de hoje aí e na nossa aula de hoje aí deixa eu já salvar esse cara aqui tá salvo tá salvo já vou subir editar editar browser documentos senai dev dois javascript campeonato só faz tô reforçando tá galera eu subo a atividade aqui a gente resolve ela eu subo essa atividade porém você pegar essa atividade copiar e subir como se você tivesse feito você tá enganando assim mesmo você não tá enganando o professor enganando o senai você tá se enganando assim mesmo que a ideia da atividade aí é que você realmente coloque seus conhecimentos em prática provavelmente em alguns processos seletivos que vocês fizerem aí de front-end vai ter algo baseado no Map Reduce e no Filter e aí copiei a atividade do professor chega lá na hora da prova lá o cara fala não você não pode consultar travei né sem consulta não consigo copiar agora se eu sei o conceito se eu sei como que funciona posso ter um pouco mais de dificuldade mas aí é focar que eu me garanto certo então a atividade que vocês fazem aí é pra vocês a gente sempre coloca um dia aí pra fazer a atividade no mesmo dia mas a gente sabe a particularidade de cada um aí às vezes não é possível a gente tenta terminar a aula por volta das três e meia quatro horas aí pra ter mais esse tempinho aí pra vocês fazendo o exercício então é pra praticar isso daí é pra vocês realmente quem fizer atividade quiser mais atividade pode pedir aí no whatsapp que a gente manda tem atividade que não acaba mais e aí é hora de voo né quanto mais eu pratico mais eu vou evoluindo então bora lá aquele um por cento diário aí né de evolução deixa eu vir salvar aqui deixa eu vir aqui e hoje aí ó nós vamos trabalhar com requisições na API o que a gente vai fazer aí é interagir agora com o nosso HTML através do JavaScript e o JavaScript aí no caso vai fazer requisições a nossa API bom na Sprint 2 aí vocês aprenderam a desenvolver uma API né desenvolveram a API do do projeto Edux foi show de bola tem alguns grupos que tem que dar fazer alguns ajustes aí mas no geral foi bem legal porém quando a gente está trabalhando em equipes de desenvolvimento aí equipes multidisciplinares que a gente chama né hoje em dia aí é muito falado do termo Squad né quando vocês ouviram o termo Squad nada mais são do que equipes multidisciplinares então nessa equipe nesse Squad aí geralmente vai ter um cara mais voltado para Scrum Master para Tech Leader vai ter um cara mais voltado para Back End vai ter um cara mais voltado para Front End vai ter um cara mais voltado para Mobile vai ter um outro cara aí que vai ser mais voltado para DevOps no caso então é esse esse grupo aí de uma equipe multidisciplinar vocês vão ouvir falar muitas vezes aí de Squad certo ó quando eu falei mais voltado para Back End mais voltado para Front End mais voltado para Mobile nenhum momento eu falei que eles não sabiam outra tecnologia né o desenvolvedor Back End ele foca mais em Back End porém ele tem conhecimento em Front End e Mobile o de Front End é a mesma ideia ele foca mais em Front End mas aí tem que ter conhecimento em Back End e Mobile quando você tem equipes multidisciplinares independente do que aconteça com qualquer pessoa do time outra pessoa pode ir lá e continuar a tarefa vai ter uma perca de tempo devido a ausência de um integrante do time porém a sprint continua rodando as tarefas continuam acontecendo hoje em dia não dá mais para falar como antigamente a olha a gente não fez isso porque perdemos um membro do time e ninguém sabia fazer não todo mundo tem que saber um pouco de tudo ali independente do que você está fazendo está atuando como Back End cara do Front End faltou precisa terminar atividade de Front End bora para o Front End vamos vamos que vamos são profissionais com esse perfil atualmente aí no mercado que as empresas procuram que eles se adequam à necessidade da empresa não tem mais uma coisa fixa ah eu só trabalho com Back End não posso eu gosto mais Back End eu me dou melhor com Back End porém se vir uma demanda de Front End eu consigo desenvolver ela certo e outro ponto importante aí aqui no segundo termo né eu estou gravando estou gravando aqui no segundo termo são sprints de banco de dados sprint de API sprint de Front End sprint de Mobile e sprint no SQL então o que a gente costuma falar são sprints porém é um curso em cascata né sequencial então primeiro você aprende o banco de dados desenvolve o banco de dados na próxima sprint você aprende API desenvolve API nessa sprint está aprendendo Front End vai aprender React vai desenvolver o Front End na próxima sprint vai ter Mobile vai desenvolver o Mobile vai fazer a integração com API na última sprint no SQL vai aprender e vai desenvolver o banco no SQL já no terceiro termo aí é projeto é desenvolvimento né não tem mais essa coisa sequencial é tudo ao mesmo tempo são as tarefas né olha nessa sprint aqui na sprint 1 a gente vai desenvolver o login e vai desenvolver o cadastro de usuários eu não vou desenvolver simplesmente a tela API de login não vou desenvolver a API o Front End e o Mobile dessa sprint 1 é tudo ao mesmo tempo por isso que a gente fala tanto em planejamento aí não é algo em cascata olha vamos desenvolver primeiro API depois a gente desenvolve o Front End não são sprints aí pontuais sprint 1 login e cadastro de usuário sprint 2 cadastro de categorias cadastro de eventos aí então o cadastro de categorias vai ser no Front End aí é logar cadastrar categoria listar as tabelas tanto na API no Front End e no Mobile aí já aparecer alguma telinha é todo mundo trabalhando ao mesmo tempo e aí é aquela questão né todo mundo trabalhando ao mesmo tempo Front End vira e fala mas o pessoal da API ainda não terminou o pessoal da API ainda não desenvolveu o controller lá eu não consigo fazer uma chamada na Endpoint eu tenho que esperar eles não para você não tem que esperar eles não com o pessoal da API com o pessoal de Back End o que vocês precisam fazer aí é se planejar no início daquela sprint pra informar o que que vai ser trafegado aí o que que o Front End o que que o Mobile vai enviar de de dados e o que vai receber de dados é mais ou menos o postman aqui ó eu vou pegar o pessoal da API aí o pessoal da Sprint 1 vai falar olha na primeira sprint aí nós vamos fazer o login no login você vai ter que desenvolver aí ó enviar pra mim deixa eu pegar um outro aqui deixa eu pegar o padaria na primeira sprint aí a gente vai desenvolver a conta então na conta vai ter um endpoint de login você vai passar nesse endpoint email password também vai poder alterar e você vai passar o name vai passar o old password e o novo password aí a gente vai fazer também o bridge patch aí no bridge patch vai retornar os as raças aí dos patch certo então tem que saber quais são os pacotes e o que vai trafegar porque eu digo isso porque hoje em dia hoje em dia não né já faz um tempinho aí é API cresceu muito no mercado hoje em dia tudo é basicamente API né o mundo passa por API empresas diariamente colocam seus produtos aí suas soluções por meio de API para serem facilmente utilizadas aí pelos desenvolvedores para criarem novas soluções a partir de APIs já existentes porém num caso aí que eu citei nos projetos olha a gente definiu aqui a nossa API a gente vai fazer duas tarefas nessa sprint vai fazer categorias vai fazer filmes as categorias vai retornar o ID ou a data que foi criada o nome dela e vai retornar também o o ID o nome e uma imagem dessa categoria vai retornar uma imagem da categoria para você me enviar você só me envia o nome para você pegar uma categoria eu preciso do ID dele para o putsch você tem que passar a informação e aí o que você está fazendo aí é mocar dados que a gente chama né a gente está mocando informações aí então a gente utiliza informações mais próximas da realidade né do como seria a produção então agora não tem mais esse papo do front-end olha eu não estou fazendo minha parte porque o back-end ainda não criou o controller para retornar não eu sei o que vai ser retornado então eu posso utilizar um mock API aí ó e no mercado tem vários tá para simular a sua API tem mock API.io mock cable.io mock tem diversos caras aí ó certo bom vamos falar mais desse cara aqui deixa eu acessar uma nova janela privativa e aqui eu vou entrar no mock API.io esse cara é bem simplão ó é bem simples e o que ele faz é simular a sua API então ele cria para você aqui ó um endpoint é um endpoint é uma URL né e o endpoint no qual você pode fazer todas as ações aí né você pode editar pode alterar pode listar cadastrar entre outras então se você quer fazer um MVP quer fazer algo simples para testar uma boa dica aí é o mock API eu vou dar um login aqui vou logar com o meu google vou fazer o seguinte ó deletar esse cara deixa eu voltar aqui aqui já logou então loguei nele com o google lá tinha uma um projeto nele eu apaguei quando você logar vai aparecer essa tela aí para você clicando aqui no mais ó mais você define qual que é o project name qual que é o nome do projeto que você vai utilizar aí né vai ser o nome do projeto API prefixo você pode definir barra API ou barra V1 esse valor é opcional que você pode incluir aí colaboradores para criar alterar deletar ressources no seu projeto a gente vai falar mais sobre ressources aí daqui a pouco eu vou criar o project name aqui ó news e no news aí ó eu vou colocar barra API prefixo colaborador eu não vou colocar ninguém não então criei o meu projeto news aí certo criei o news aqui e aqui ó deixa eu apagar aqui vem aqui pro meu projeto news aí ó ele já tem um endpoint e aqui ó tem um new ressources que que é o nosso ressources nosso ressources aí no caso pra nós aí que fizemos toda a nossa API em C-shark nosso ressources é a mesma ideia do nosso controller então aqui ó é o nome do nosso controller qual que é o ressources name aí vou colocar categorias aqui é o esquema dele são quais as informações que eu vou passar aí que vai gerar automaticamente pra mim então eu quero que no meu esquema aí no meu objeto tenha um ID esse objeto ID ele tem a mesma ideia do incremental no banco de dados lá ele é um alto incremento sempre que eu fizer um post ele já vai incrementar mais um aí create a data que eu estou criando aí esse cara né fake.js aqui ó são dados fake então quando eu fizer um post eu quero que cria uma propriedade aí no meu objeto fake que seja a data aqui ó eu posso pegar futuro a mais recente qual que é o mês então vou pegar a mais recente aí aí ele pega a hora name se eu deixar o name aqui sempre que eu dar um post ele vai criar vai gerar um full name fake aí então ele vai gerar um full name aleatório esse cara eu vou tirar que esse cara eu vou passar e o avatar vai ser o faker.avatar então avatar aí é uma imagem então sempre que eu gerar uma informação aí ele vai criar uma imagem para mim aleatória e aí ó eu tenho os métodos get get by id post put delete o mock data quer dizer que é o meu array que ele está trabalhando certo vai ser a minha data aqui então se eu vim aqui ó create ele já criou aqui pra mim ó categorias amor research data edit ou delete se eu clicar em data aí ó tem um array dentro dele então por isso que a gente trabalhou bastante com arrays aí porque a ideia é a mesma só que agora ao invés de eu estar trabalhando com array local esse array está vindo de um de uma API no caso aí podia estar vindo de um arquivo separado mas a ideia é que é um array então bora lá certo eu vou editar os campos aqui essa essa parte aqui do mock API está clara aí pra vocês mandar no chat aí às vezes os alunos ficam um pouco bravos com a gente por causa caraca eu fiz toda API e agora você me mostra o mock API mas a ideia aqui do mock API é simular aqui eu não tenho regra de negócio aqui eu posso mandar qualquer informação o mock API ele trabalha muito aí parecido com o banco no SQL então aqui eu posso enviar qualquer informação qualquer objeto que ele vai armazenar a gente vai falar mais de novo SQL lá pra frente mas a ideia é a mesma aí tá de boa tudo certo beleza vamos que vamos então criar um mock API aqui vamos ver se esse cara está funcionando né deixa eu vir aqui bom vou dar um get aqui ó send opa será que eu estou usando errado uma API ó agora retornou 200 200 aí e um array vazio então minha meu mock API já está funcionando aí certo o que eu vou fazer aqui ó vou dar um post tecnologia tecnologia deixa eu dar um name aí ó vou dar um post criou criou o ID a data próxima aí ó 1448 ele já criou um avatar aí pra mim ó nada mais é do que uma imagem aleatória que ele pegou do banco de dados aí se eu venho aqui olha o gatinho lá pegou uma imagem aleatória aí se eu venho aqui ó e opa inovação dá um send aí ó já vai pegar outra imagem aqui ó vamos ver qual que é a imagem ver se a gente não tem nenhum uma surpresa aí que beleza certo então cada vez que ele vai aí ele pega uma imagem e agora se eu der um get aqui send já está retornando aí minha API então eu já estou simulando o que que ocorreria aí se o meu se o pessoal de back-end já tivesse uma API desenvolvida então o que que acontece eu consigo mostrar esses dados baseado no nosso API quando o carinha desenvolvedor da API fala olha tá pronto eu vou lá e simplesmente altero minha URL porque o comportamento tem que ser o mesmo desde que vocês se planejaram do que vocês vão enviar do que vai ser recebido da API aí certo então bora lá bora lá bora lá bom tem um e dois aqui deixa eu vir aqui ó vamos ver se todos estão funcionando né peguei aqui barra um aí retornou o tecnologia vou aqui não put nesse cara tecnologia vai virar educação agora um nem educação se eu dar um get aqui educação e por último não menos importante se eu vim aqui e puxa pegar esse cara aqui barra um aí e dá um 200 ok se eu vim aqui ele apagou então todos os meus verbos aí do meu research categorias estão funcionando logo eu já consigo simular bastante coisa aí diretamente de uma API que é o que nós vamos fazer agora aí ficou clara essa primeira parte aí galera sobre mock API porque a gente utiliza ele quando a gente utiliza ele suave beleza então legal 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 bom vamos pra parte legal agora criamos nosso mock API aí e vimos no postman que está funcionando bora colocar a mão na massa aí vou pegar vou pegar esse cara aqui deixa eu vim aqui file opa new file deixa eu colocar aqui deixa eu salvar esse cara aqui campeonato esse daqui vai ser o nosso API mock xml http request underline js com html então nosso deixa eu alterar algumas coisinhas aqui eu deixei peguei do frutas lá ó categorias certo então ó tem o meu input aí categoria tem um botão de cadastrar e um botão de remover aí bom no meu body aqui deixa eu só alterar aqui já tem um listar mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai definir qual que é o end point que eu quero ter acesso então vem aqui let url igual e eu vou pegar aqui qual que é o url da minha API aí no caso deixa eu vir aqui barra categorias criei aí o meu url certo bom segundo cara que eu vou criar aí vai ser a minha categoria let categoria só deixa eu vir aqui igual documento ponto qual selector hashtag categoria e eu vou criar aí o function listar nada diferente do que nós fizemos até agora hein estamos pegando o peri select declaramos um objeto url aqui a nossa url né nosso endpoint aí e agora eu vou listar e aí ó para trabalhar com é essa interação aí entre o front-end e o javascript existem n formas de serem utilizadas mas assim como vocês aprenderam no csharp que independente do ente framework do dapper do nbernate todos eles acabam passando de alguma forma aí pelo adunet que é o access data object process a object data né do csharp aí nós vamos utilizar aqui o nosso xml http request esse cara aí é o cara responsável por fazer essa transferência de dados entre um cliente e um servidor ele fornece uma maneira fácil de recuperar dados de uma url sem ter que fazer uma atualização de página inteira a gente vai falar mais sobre esse cara aí spa né mais pra frente aí single page application porque ganhou tanto mercado esse termo aí né tantos frameworks evoluíram dele aí né então o xml http request vai ser o nosso objeto aí que vai dar essa facilidade pra gente enviar e receber dados do nosso servidor e aqui ó o que ele fala para criar uma instância de xml http request basta fazer isso instância vocês já estão calejados aí né então bora criar uma instância aí do nosso xml http request então vem aqui ó no meu start let xhr get igual a new xml http request é um objeto aí eu vou definir se eu vim aqui ó tem diversos métodos né tem um send tem niche open request tem as propriedades aí ó que eu vou pegar quando eu receber a informação deixa eu ver uma coisa aqui tem outros caras aí pra trabalhar então tem uma série de funcionalidades e vale muito a pena dar uma olhada lembrando aqui ó esse link do javascript está no no informações no google class 1 vale a pena dar uma olhada e aqui ó o que eu vou fazer com xhr get aí vai ser pra ele passar algumas informações zinhas primeira informação que eu vou passar vai ser qual a função que ele vai chamar caso tenha ocorrido sucesso caso meu é minha chamada pra minha api ocorreu com sucesso ele vai chamar uma função aí isso eu defino nesse cara aqui ó xhr get ponto on load e aí eu já vou colocar uma função aqui ó listar sucesso vai ser o nome da minha função listar sucesso aí certo da mesma forma quando ocorre algo com sucesso na minha chamada eu quero que quando ocorra algum erro ele vá para uma função então eu vou colocar aqui ó xhr get ponto on error listar erro e aí o que que eu preciso fazer aqui ó é eu quero eu quero chamar a a minha API quero fazer uma chamada aí para a minha API xhr get ó essa daqui quem lembrar da aula de a do net vai lembrar qual que é o nome do método aqui que eu vou usar quando eu queria fazer alguma enviar alguma instrução para o banco de dados eu tinha que conectar nele né qual que era o método que eu utilizava para abrir o meu banco de dados aí manda no chat aí qual que era o método que eu usava para abrir o banco de dados open muito bem então galera não tem ciência não tem nossa é ser o o deus ali do desenvolvimento é começar a entender como que as coisas funcionam aí se eu abria lá no adunet quero fazer uma é uma transferência de dados aí entre o meu javascript e o e o servidor meu não entendo nada do xml htp request aqui a primeira coisa deixa eu dar uma olhada na documentação a não tenho paciência para documentação está muito errado né então deixa eu ver qual é o método aqui que mais se aproxima tem o open e aí dá uma lida aqui ó inglês india já descreve o que faz esse cara então vou dar um open aqui ó open e o open aqui ó no nosso construtor aí ó no nosso método ele está esperando dois parâmetros ele tem uma sobrecarga aí o primeiro parâmetro é o método o método nada mais é do que esse cara aqui né é o meu verbo aí bom se eu quero listar dados se eu quero obter informações da API qual é o método que eu vou colocar aqui vamos ver se o pessoal tá tá firmeza aí qual que é o método que eu vou colocar dentro aqui se eu quero receber informações get bom coloca um get aí ó vírgula url a url nada mais é do que meu endpoint então url certo bom abrir a conexão aí com get passei a url tá faltando só uma coisinha né abrir a conexão qual que é o próximo passo que vocês faziam pra quando vocês abriam a conexão com banco banco de dados executavam algo né vocês enviavam algo pro banco de dados qual que é palavrinha um método aí que mais se aproxima de enviar aí ó nem tô olhando hein pode colar vamos dar um tempinho quero ver o chat bombando aí ó com esse método aí qual que é o método que se aproxima mais de enviar aí ó vamos ver se mandaram ah boa send né vou enviar aí ó send certo e ele vai enviar o que que eu preciso fazer aqui ó é criar uma fonte listar sucesso na minha fonte listar sucesso eu vou colocar aqui ó sai ponto log sucesso sucesso e na minha fonte listar erro ele já recebe como padrão aí um erro no meu evento e aqui eu simplesmente vou colocar um console log console console.error e o err aí ó eu tô usando um outro método aí que vai mostrar o erro ele mostra em vermelho aí certo console.log em branquinho então vamos ver se tá chamando né vamos ver se tá chamando aí tem um body on load lá deixa eu vim console apareceu sucesso aqui hein sucesso deixa eu vir aqui ó só no debugger user a minha página vou colocar um breakpoint aqui e aqui vou rodar chamou e veio no sucesso então sucesso legal bom mas eu não quero simplesmente saber se deu sucesso ou se deu erro né eu quero opa deu sucesso então eu quero obter as informações de sucesso eu quero obter os dados né eu quero pegar essa lista de dados aí e pra pegar essa lista de dados vou colocar aqui ó console.log tem uma palavrinha reservada aí no javascript vocês vão ouvir bastante vão ver bastante que é o this o this nada mais é do que o objeto que está sendo chamado certo no caso aqui ó xml http request eu tô criando um objeto dele aí né eu tô criando uma instância desse objeto passei por ele e estar sucesso tá aqui ó caso de sucesso vem para onload e o diz quem vai ser vai ser o meu xml http request vai ser meu objeto aqui certo então quando vocês veem o this geralmente aí geralmente não é vai sempre ser o pai dele quem tá chamando ele aí quem tá passando ele tá o no no caso quando a gente fala da do c-sharp o this é o base então quando a gente fez no code first lá é pedidos que a gente colocou pedidos herda de base domain nosso this era o base domain se eu colocasse o this .id ele estaria pegando a informação dali então pode fazer essa associação aí vamos ver se é realmente isso né vamos ver se roda aqui tal veio aqui nem precisava deixa eu tirar esses caras e aqui ó deixa eu vir no console aí ó sucesso e olha quem é o nosso this aí ó console.log this xml http request dentro do meu http request eu recebo diversas informações e uma dessas informações aí ó o meu response meu response text outra informação aí ó o meu status 200 meu status text ok certo então o que que ele tá aparecendo ali ó não é nada diferente disso daqui quando eu dou esse get aqui ó meu response text meu status 200 e meu status text ok certo então deixa eu voltar aqui então ó peguei ele aqui tem todas essas informações vou vir aqui ó quem que eu quero pegar é o meu array né meu minhas categorias aí eu vou vir aqui ó console vou usar aqui mesmo vou pegar vou pegar esse cara aqui ó consider godis ponto response text text certo então tô pegando o meu diz ponto response text e aqui eu vou colocar o meu opa data então o que que eu tô fazendo aqui é simplesmente separando tá então diz ponto response text vamos ver o que que vai retornar esse cara aí vem aqui no console ó o que tá retornando aqui ó agora a gente tá retornando o meu array aí ó com minhas informações só que eu quero é converter esse text aqui ele tá em texto né quero converter ele pra JSON então no caso aqui ó JSON tá JSON ponto parse da mesma forma que eu tenho parse float parse int no caso aqui pra converter converter pra um objeto aí eu tô falando que aqui olha esse JSON que tá vindo aí converte ele pro objeto faz um parse dele então data e vamos ver como que aparece esse cara ó lá ó agora ele já aparece como um array e aí a mesma ideia que a gente tava utilizando nos outros né galera só que ao invés deu é receber um eu colocar uma array aqui né fixo eu tô recebendo ele de uma API certo inclusive aqui ó o que eu vou fazer aqui ó let categorias igual a array eu vou fazer o seguinte vou definir aqui ó que a categorias é igual a JSON parse e aí categorias e aí eu deixo meu objeto aí minhas categorias visíveis pra outros é outras funções eu torno meu objeto categorias global aí certo e aí vocês devem estar se perguntando se eu tirar aqui ó tirei o S vai vir sucesso ou vai vir erro aí manda no chat ele vai cair no onload pra sucesso ou no onerror aí erro erro quem mais aí quem mais quem mais acha que é erro mas alguém aí erro também acho fechou bom vamos testar né a gente só sabe testando galera então vou vir aqui ó debugger e aqui eu vou colocar um breakpoint vou atualizar aqui e ele veio aqui aqui ó primeira coisa ele veio no onload sucesso por quê porque é sucesso ele conseguiu fazer uma chamada aí na API e API aqui ó vamos ver o que que ela tá retornando o que que ela tá retornando aqui ó é um 404 é um not found ela não está encontrando o endpoint mas ela conseguiu bater na API aí né então a API tá funcionando erro vai ser o nosso 500 o bet request lembra do try catch o catch ali vai ser o erro o 500 é o bet request é o erro aqui pode vir no content no not found created ok entre outros certo então o bet request erro a gente não consegue simular aqui porque é não tem regra de negócio nossa API ela é burra né o que que eu envio ela recebe bom vamos fazer mais um aqui ó quanto ao listar aí galera listar sucesso erro open se vir no sucesso console log o diz aí que é ele pega as informações de quem tá chamando ele aí no caso response que é o nosso caminho tô fazendo json parts pra transformar esse json aí num objeto e por último categorias aí que eu mostro né por quê pra deixar esse categorias aqui visível pras minhas outras funções aí no caso alguma dúvida no nosso listar aí bora lá uma sugestão quem tiver alguma pergunta aí faz aí antes da de nós enviarmos fazermos o nosso cadastro né bora lá bora lá bora lá fazer o cadastrário deletar deixa eu ver aqui meio confuso é o xml htp request ele é um pouco mais confuso aí é como eu mencionei né é o adunet aí das conexões tudo passa por ele hoje em dia ele não é mais tanto utilizado nós temos outros meios aí de fazer essas transferência de dados amanhã a gente vai utilizar o pet mas é importante que tem esse conceito aí certo primeiro ponto então é xml htp request é o objeto para fazer essa transferência de dados onload listar sucesso aqui ó eu não coloco chaves porque já é implícito que esse cara aqui é uma função então nem preciso colocar chaves é a mesma forma quando eu vim aqui né ó fazia um let btn cadastrar opa fazia um deixa eu vir aqui ó btn cadastrar deixa eu fazer let btn cadastrar igual a documento confere selector e aí eu pegava btn cadastrar aqui ó btn opa cadastrar ponto add event listener eu colocava o clique aqui ó quando eu dava um vírgula já tá implícito que é uma função então só vim aqui e colocava um cadastrar cadastrar nem precisava colocar o cadastrar parênteses tá amanhã a gente vai aprender algo mais legal ainda sobre isso é um todo dia é um dia aqui no Senai né todo dia é uma novidade aí certo mas é um pouco complicadinho mas se você entender o conceito ó vou fazer uma requisição preciso criar um objeto preciso definir uma função caso de sucesso e uma função caso de erro preciso abrir a conexão preciso passar qual que é o método dessa conexão preciso passar o meu endpoint aí que eu quero fazer a chamada a essa conexão e preciso enviar essa conexão deixa eu colocar aqui ó cria uma instância do objeto objeto xmlh request para transferência e os dados do cliente barra servidor bora lá define a função caso tenha sucesso define a função caso ocorra um erro abre a conexão com a API passando o erro e a url barra end point por último envia para API pega o retorno do bis xmlh request se torno do da API converte para array fazendo um JSON faz mostra na tela listarei caso ocorra algum erro na chamada da API cai nesta função descrição rr é a descrição do erro deu para dar uma clareada colocando aqui os comentários vou colocar aqui endpoint da API armazena as categorias retornadas da API para global itens outras funções passo a passo lembrando que ao final da aula eu já subo esse cara aqui para o site aí então bora lá vamos lá vamos lá vamos lá deixa eu dar uma olhada aqui no chat Bruno Vidal voltando aí deixa eu ver aqui não precisa não cara internamente ele já aqui o open não é realmente você está abrindo uma conexão né o open é referente aqui ao XML HTTP request então você está abrindo aqui na verdade esse objeto é um método interno aqui né então não precisa fechar a conexão você apenas abre ela passando qual que é o método que você quer a URL e envia tá não precisa não tem um XHR get.close no caso aí mas boa pergunta lá no SQL a gente abre e fecha a conexão se não vai ficar abrindo conexões gigantescas no back-end né então menos algo para se preocupar bom vou fazer o cadastrar aqui agora hein function cadastrar event.prevent default para quem viu esse exercício aí deixa eu colocar aqui ó console.log cadastro efetuado bom o que que nós fazíamos aqui nos outros exercícios era criar um objeto aí né btn cadastrar e a gente adicionava um evento list né né a gente ficava ouvindo o documento aí para caso tivesse um um clique sobre o botão aí ele gerava a função né ele ia na função a função era chamada o que que eu vou fazer aqui ó vou mudar um pouquinho da mesma forma que no body aqui tem o load no button tem diversos métodos aí ó um clique um context menu double click drag drag end então existe essa facilidade aí né essa possibilidade aí de você definir um evento um evento list ou você vir aqui definir diretamente qual que é o método que você vai chamar aí então um clique cadastrar vamos ver se esse cara funciona né primeiramente vou tirar esse cara aqui e só vai cadastro efetuado aí ó já tá no console log mostrando ele aí então existe essa outra possibilidade a gente sempre gosta de mostrar algumas possibilidades porque como nós mencionamos não existe bala de prata e não existe ah eu fiz assim tem que ser assim sempre vai ser assim tudo vai do projeto pra projeto aí né tudo tem que ter um olhar aí pra saber se é a melhor forma a ser atendida se é utilizada tá e diferente disso é saber trabalhar de diversas formas né talvez você esteja hoje em uma empresa que trabalha sempre daquela forma aí vai pra outra empresa trabalhar de outra forma assim eu não sei porque é de outra forma não vamos se adequar vamos entender como que é feito tendo um conceito eu sei a diferença aqui é que antes eu adicionava no event list e agora eu estou chamando diretamente num clique no meu botão aí mas a ideia é a mesma então o que eu vou fazer aqui aqui ó vai ser a mesma ideia let xhr post igual a new xml http request opa vou definir aqui ó xhr post .onload cadastro sucesso e o xhr post .on error cadastro certo bora lá o que que eu vou fazer aqui ó xhr post .open quero fazer um cadastro quero enviar dados aí pro meu pra minha API qual o cara que eu vou utilizar aqui deixa eu ver no chat quem que eu vou utilizar qual que é o método que eu vou utilizar pra enviar dados pra minha API boa post deixa eu colocar aqui post vírgula a URL e ó quando eu vou enviar um post eu tenho que definir uma informação no meu post aí né no meu xml http request quando eu venho aqui ó quando vocês viam aqui no post mano é faziam um post o que que vocês tinham que definir nesse cara aqui alguém se lembra o que que tinha que definir aqui pra poder enviar um objeto aqui qual que era o campinho aqui que eu tinha que definir deixa eu ver se alguém respondeu pra um body body legal pra um body são os dados né pra um body tinha mais alguma coisinha que eu tinha que definir olha aqui no post aí tá por aqui eu defini aqui era o body qual que era a outra coisa que eu defini aqui jason show de bola eu tenho que informar aí que eu tô enviando em formato jason se eu vim aqui no meu post ó os readers aqui ó tem alguns readers aqui ó isso tudo é o que é gerado quando vocês selecionam se eu vim aqui ó no meu body tirar jason colocar text já mudou aqui ó não é mais jason se eu vim aqui mudar pra jason ele volta então meu content type qual que é o tipo de conteúdo que você tá me enviando aí certo e ó readers certo então aqui no meu amiguinho aqui ó no meu post xhr post ponto set request reader seta as informações aí do reader que você tá passando e aqui ele passa qual que é o name que você quer qual que é o nome da informação que é o nosso content type e qual que é o valor dele né application barra jason certo e ó como alguém mencionou aí eu envio um body né quando eu tô tratando o meu post então let parents então let parents e aqui um objeto aí com name dois pontos categoria ponto value opa e é por isso que nós fizemos aquele exercício lá de objeto né nós vamos enviar objetos e receber objetos do nosso da nossa API então é importante ter esses conceitos aí bem claros então ó criei um objeto aí xmlhttp request definiu o download no caso de sucesso vai para o cadastro sucesso no caso de erro vai no cadastro erro tem o open aí passando qual que é o método e a url deixa eu colocar aqui vou colocar aqui ó envia envia os dados para API usando o método post define qual o tipo de conteúdo do header o que é o o o objeto com o nome da categoria que que tá faltando aqui para eu o que que tá faltando nesse cara aí que eu fiz do outro lá tá faltando, qual informação aqui, qual método tá, boa, tá faltando send aí, né, então aqui ó, xhr, post.send, eita, só que diferente do meu get, que eu simplesmente recebo informações, no send, eu vou incluir o bode aqui, o send, eu vou colocar aqui ó, jason.stringify.parans, por quê? Diferente do meu, listar, que eu tô transformando o meu, é, response test aqui, num jason, em um objeto, eu quero transformar o meu objeto em um jason, então, então, pra enviar, eu, para enviar, no post, eu converto, meu objeto, para jason, ó, jason, eu escrevi jason mesmo, certo? Então, criei o meu método cadastrar, o que que tá faltando nesses caras aí, pra ficar legal, o que que tem, o que que eu preciso colocar aí? Tá faltando algo aí. Caí, mas voltei, caí, mas voltei, caí, mas voltei, caí, mas voltei, 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 deixa eu apresentar aqui ó, aqui ó, a tela inteira, esse tapa que eu dou na mesa, o negocinho aqui, trepida, é que eu tenho um toque, preciso parar de dar tapa na mesa. bom, como eu tava mencionando aqui, o que que tá faltando eu criar aí, pro meu método cadastrar, tá faltando algo aí, o que que eu preciso criar aqui, pra tá 100% o meu método cadastrar aí, deixa eu ver aqui no chat, bora lá, cadastrar sucesso, boa, eu preciso criar minhas funções aqui, né, function, cadastro, sucesso, 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 console.log, sucesso, 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 e aqui ó, vou colocar o meu console.log, dis.status, e console.log.log, vou fazer tudo na mesma aqui, .parse, dis.response.txt, e o function, cadastro, cadastro, pro erro, console.log, erro, certo, mais o ERR que eu tenho que passar aqui no meu evento, então, vamos ver se tá funcionando aí o meu cadastrar, cadastro, vou cruzar os dedos, bom, e no cadastro sucesso aqui, então, a ideia ó, é a mesma que tava sendo feita no array, só que ao invés de eu dar um push aqui, meu push é tudo isso, né, tô tratando uma API, então, meu push é tudo isso daqui, mas cadastro, lista ele aí, então, deixa eu vir aqui, atualizar, console, vamos ver qual que é o que tá, inovação, vamos fazer aqui educação, agora é a hora, educação sucesso, Olha lá, status 201 E o objeto que foi criado aí Educação E o avatarzinho dele aí E aí já tem outra aqui Se eu vim aqui Qual que é o outro? Tem educação e tem inovação Se eu vim aqui, falaram hoje de manhã Evento, churrasco Todo mundo está querendo Se eu vim aqui no cadastrar Sucesso Meu objeto aí Churrasco Minha categoria churrasco E tem os três caras aqui Com ID, alto incremento Certo galera? Vai ser por aí mesmo Vini No cadastrar Alguma dúvida aí? Alguma questão aí galera? Então, vamos cadastrar Crio o meu objeto Defino igual o anterior Defino como método post Aqui, diferente do anterior Aí, ó Eu seto o request reader Content type Application JSON E crio um objeto aqui Passando o valor E para enviar Eu converto esse objeto Numa string Se deu sucesso Sucesso Status Response test dele E listar aí Se deu eu Errou Certo? Alguma dúvida Referente ao cadastrar Aí Alguém tem algum comentário Alguma dúvida Deixa eu ver no chat Tudo certo Por enquanto não Então, por enquanto Está sucesso Bom Vamos fazer o último E não menos importante O Deletar Tá? Mas no caso do deletar Ao invés de passar o nome É Buscar qual que é o index No array Entre outros Eu vou passar a dieta Que qual que é o id Que eu quero deletar E ele vai Deletar Aí Certo? Então, vou colocar um aqui Ou dois Ou três E ele vai direto aí Então Deixa eu vir Aqui Function Remover Já vou criar Até o Function Remover Remove Sucesso Function Remove Erro E aqui Eu vou criar o let Xhr Delete Igual a New Xm Opa L request Aqui Aqui eu vou dar um Xhr Opa Delete Ponto Onload Vai ser o meu Remove Sucesso E o Xhr Delete Onerror Igual Remove Erro I Aqui eu vou dar um Xhr Delete Open Vou passar Nem vou perguntar Para vocês Delete Quírgula Url Quando eu vou deletar Aqui O que eu preciso Fazer Galera Deixa eu ir no Postman Aqui Meu Delete Meu delete Eu tenho que passar A URL E mais o ID Aí De que eu quero Deletar Então aqui URL Mais Barra Mais Categoria Ponto Value E por último Não menos importante Xhr Delete Send Console.log Aqui eu vou até copiar Aqui Vou sem medo Vamos ver Vamos ver Mesma ideia Xhr Delete Criei a instância Passei Só que agora Eu estou usando O Delete E a minha URL Vai ser a URL Que eu declarei Aqui em cima Concatenada Com o ID Que eu vou passar Ali no texto Da categoria E aí No remover Um clique Remover Certo Bom Vamos ver Se funciona Olhando Está tudo Ótimo Bom Vamos lá Tem 3 Arrays Aqui Vou vir aqui No 4 E vou Vim no 3 No 3 Para Ver se sai Ali Remover Sucesso E 2 e 4 Aí Se eu vim aqui No 2 Remover Sucesso E agora Agora nós Só temos Um Array Só sobrou Churrasco Mesmo Só sobrou Fazer o churrasco Galera Não tem mais Evento de tecnologia Não tem mais Evento de inovação Só sobrou Fazer o churrasco Alguma dúvida No delete Galera Vocês entenderam aí Como são feitas As chamadas Para a nossa API Deu para Dar uma Clareada Quem estava Um pouco Ansioso Para ver Esse dia Chegar Nossa Constri As APIs Aí Agora Como que Vai ser Feito A Integração A interação Com ela Então Nós utilizamos Hoje O XML HTTP Request Para fazer Essa Integração Aí No caso Só que É Bastante Coisa Né Galera É Bastante Código Então Amanhã Sexta-feira Não Percam A aula Amanhã A aula De amanhã Fechamento Da semana Vai ser Da hora Vai ser Aquela aula Para vocês Ficarem o feriado Inteiro Programando Olha que Beleza Bom Alguém Tem algum Comentário A fazer Alguma Consideração A fazer É A reunião É agora 16 horas Isso 16 horas Maria Eduarda Bom Vamos que vamos Galera Foi um prazer Ter vocês Aqui Com o nosso Novamente Mais um dia Mais um dia De aprendizado Aquele 1% Diário Aí Hoje é um pouco Corrido Mas Para quem quiser Aí Tem atividade Atividade Deixa eu Vim aqui Atividade De filmes Aí Bem parecido Com as Categorias Bem parecido Com os Contatos Mas agora Utilizando A API Então Cria No No Mochi API Lá Seu Seu Endpoint Cria Seu 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 Faz Esse Cara Aí Porque Através Da Prática Através Da Prática Aí Você Vai Adquirindo As Horas De Voo Né E No Senai A gente Quer Que Você Consiga O Máximo De Horas De Voo Aí Possível Para Quando Chegar No Mercado Já Conseguir Pilotar Sozinho Esse Cara Aí Certo Pessoal Vamos Ficando Por Aqui Deixa eu Ir Desligando O Cara Aqui E